Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Uma MPB, onde eu, Ivan da Luz e Jaro Teles sempre trazemos curiosidades históricas da música brasileira. Uma frondosa árvore muito abundante no cerrado brasileiro inspirou uma das mais belas canções de Caetano Veloso. Eis o resumo de Oração ao Tempo, mas neste vídeo conversaremos mais detalhes sobre ela. Após a vinheta, é claro. Quero pedir a você que se inscreva no canal, se ainda não é inscrito, dê like neste vídeo. É muito importante dar like. A maioria das pessoas que assistem os nossos vídeos não deixam like. Isso é muito importante se você quiser colaborar com o crescimento do nosso canal aqui no YouTube. E se quiser colaborar ainda mais, além de se inscrever e de deixar like, também faça seus comentários, compartilhe os nossos vídeos e assista os outros. E não esqueça de acionar as notificações para ser avisado quando tiver vídeo novo aqui. Estamos combinados? A gamileira é uma árvore que chega facilmente aos 20 metros de altura. Os seus ramos crescem para cima em busca de luz do sol e suas raízes descem profundamente no sol. Para o candomblé, a gamileira simboliza Iroko, um orixá raro de se manifestar. E é por ser de manifestação rara que o culto ao Iroko é cercado de cuidados e muitos mistérios, mas acredita-se que ele mora nas copas das gamileiras brancas aqui no Brasil. Na África, onde também é cultuado, o orixá habita a árvore que leva também o seu nome. Diz a crença do candomblé que na copa dessa árvore vivem as feiticeiras da floresta e através dela é que todas as divindades descem à terra. A gamileira branca, uma das nove espécies dessa árvore conhecida no Brasil, é tida por mítica, primordial e representa a longevidade, a durabilidade das coisas e também representa a passagem do tempo. Esses seus significados inspiraram Caetano escrever e compor uma de suas mais belas canções. A letra poética de oração ao tempo, onde a palavra tempo aparece 80 vezes para dar a ideia de que ele é constante e imponente, como é o tronco da gamileira, ressalta características do tempo muitas vezes contraditórias e, ao relacioná-las com o seu ofício, faz uma homenagem ao que ele chama de compositor dos destinos. Ao chamar o tempo de o mais lindo dos deuses, o título da canção também sugere um caráter religioso, principalmente no sentido primitivo da palavra que é religare. E, por isso mesmo, Caetano propõe que nos religuemos com o tempo, uma vez que somos indelicados com ele, em buscas desenfreadas e apressadas na vida diante das imposições sociais. O quanto já nos perguntamos intimamente que, quando corremos tão depressa para chegar a algum lugar, perdemos metade da satisfação de chegar lá? Quantas vezes nos perguntamos que, se corrermos o dia todo, é como se jogássemos um presente fora sem que ele tenha sido aberto? A vida não deveria ser encarada como uma corrida e nem é lucro. A vida é como um dom que nos foi dado e deve continuar a ser um dom de nós mesmos. Afinal, tempo perdido, na realidade, não pode ser recuperado, pois o passado jamais volta. E, se foi vivido, podemos começar um outro tempo. Por isso que, a cada instante, temos que escutar os ruídos do presente para caminharmos tranquilos por nossa vida. Caetano pede ao tempo, essa divindade mais linda entre as divindades, para que ele possa encontrar o prazer legítimo que é essa religação com o divino, ou seja, essa árvore interior que é a consciência humana. Ela estrutura crenças e valores, visões de si mesmo e dos outros. Esse prazer é caracterizado pela morte do velho homem para surgimento do novo homem. Feito o pedido, Caetano vislumbra um dia em que ele sairá do círculo do tempo. A letra, portanto, é acalentadora e ao remeternos para a possibilidade de homem e tempo encontrarem-se com outro tipo de vínculo, quem sabe a eternidade, mais livre do que o tempo contado nos relógios. Se sairmos do círculo do tempo, para nós será então sempre viver a eternidade. Espero que você tenha gostado desse vídeo, assista aos outros e até o próximo.